Aqui é Sérgio Weib e hoje eu estou promovendo o Giro Business Especial HSM+. A Rádio Band News acertadamente veio ao HSM+, dado o propósito desse evento, promover conhecimento, informação, o que é realmente muito importante no dia de hoje. E na minha companhia, a CEO da Intel Brasil, Cláudia Michalowat. Cláudia, é uma alegria te encontrar aqui e eu quero trazer um tema bastante polêmico e importante, que é a questão dos processadores. Os processadores que, principalmente na época da pandemia, tiveram um déficit no que tange a sua oferta, interrompendo muitas cadeias produtivas, como por exemplo de automóveis. Queria que você comentasse a respeito do valor dos processadores para a economia mundial. Certo. Acho que a pergunta é ótima. Hoje a gente fala que os processadores são o novo petróleo e tem influenciado muito toda a agenda geopolítica global e a agenda estratégica de algumas potências mundiais. A gente chama na Intel de Siliconomy. É um mercado onde o silício alimenta um mercado de praticamente 600 bilhões de dólares, que vai passar de um trilhão até 2030. Então, é um mercado em franco crescimento. Mas, através do silício, você viabiliza uma parte digital do PIB global. A gente está falando aí de 8 trilhões de dólares. Então, é extremamente relevante. E a Intel vem investindo, a partir das lições da pandemia, para tornar a cadeia de suprimentos global mais segura e mais resiliente, com duas ações. A primeira, expandindo em novas fábricas, com investimentos nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina. E o segundo, com um novo business de Foundry, que a gente chama de fundição, onde a Intel, que hoje só faz design e manufatura para ela própria, ela passaria a fazer para terceiros também. Claudia, fico muito feliz na sua companhia, de promover esse conhecimento às pessoas. Dada a relevância, como você mesma citou e é percebido, dos processadores para todos os segmentos da economia, indústria 4.0, produto final, tecnologia, inovação e tudo mais. É com ela, com a CEO da Intel, Claudia Michalowat, que estamos no Giro Business Especial HSM+.